Acabou de chegar, recebido da Shein. Bora fazer um unboxing? Bora! Pra você que quer ser influenciadora da Shein, eu já vou te avisando, os pacotes chegam separados. Ó, que gracinha como vem organizado. Mas eu creio que pra não te taxarem, eles dividem por itens e mandam três pacotes. Pra mim, como influenciadora, pelo menos foi assim. Olha! Vou começar pelo sapato. Poxa, coturno bonitão, olha aqui. Gostei. Eu amo quando a sola de sapato é bem grossa, assim. Dá uma presença quando chega nos lugares, eu acho bem bonito. Vou mostrar primeiro da Shein e depois eu mostro os da Daisy, né? Que é uma marca mais sofisticada dentro da própria Shein, muito boa. Vestidinho da Modéstia, não pode faltar, né? Nossa, gente, lindinho ele, hein? É midi. Minha cara, ó, vai até embaixo. Bem evangélica. Olha, tem manguinhas bufantes, eu gostei muito da estampa. E eu sei que vocês querem ver esse vestido no meu corpo, mas eu vou fazer outros vídeos bem legais mostrando tudo pra vocês no corpo, tá? E eu sei que tem muita gente que critica a Shein, que acha brega, cafona. Mas eu queria dizer pra vocês que a Shein abençoa muito as meninas que são influenciadoras e que não tem a capacidade de comprar esse tanto de roupa com o seu próprio dinheiro. E eu acho as roupas lindas e tô muito feliz com o meu recebido e muito grata, Shein. Vamos continuar. Esse vestido, ele é bem minimalista e é dessa Daisy, né? Que é um pouquinho mais sofisticada dentro da própria Shein. Deixa eu mostrar. Olha que vestido lindo. Galera, tá um pouquinho amassado na saia, mas a modelagem parece ser linda. E é um vestido super minimalista pra ir em uma orquestra, sabe? Uma peça de teatro, assim. É um culto especial. Ele é muito bonito. Por último, mas não menos importante, uma calça mom jeans. Olha, ela é muito linda e básica. Eu gosto quando os bolsos são assim, sabe? Eu vou botar no meu corpo pra vocês verem. Galera, a calça é bonita, gente. Só que ela quase não passou na minha bunda. Ah, eu tenho que ser sincera. Eu sou cristã, mas foi isso que aconteceu. Quase não passou. Sério. Aqui, ó. Puxar! Até subir, gente. Olha, e eu acho que pra tirar, vou ter que botar um óleo, entendeu? Porque senão não vai descer. Mas foi isso, Dona Shein. Gostei muito de todas as roupas. Já agradeço. Obrigada. Lá no meu Instagram, que é JordonaVocetique, eu mostro muito, muito mais. Tá bom? Beijão! Tchau. 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 Tchau.